Mais informações para os paranaenses no Notícia Boa, Paraná. O governo está substituindo todas as salas de aula de madeira das escolas. No lugar, novas unidades com material moderno e ecológico. Bom pro aluno e pro professor. O Banco de Alimentos Comida Boa distribuiu gratuitamente 3 mil toneladas de alimentos nesse primeiro semestre. É comida boa alimentando quem mais precisa. Isso é muito importante. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Obrigado.